Nossa, agora que eu me toquei, que eu tinha que ter passado um batom preto, né? Mas enfim, agora já foi. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. E hoje eu tô aqui pra falar da décima temporada de American Horror Story, que é a American Horror Story Double Feature. Esse vídeo tem spoilers e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. É de graça, você vai estar apoiando o meu trabalho sem pagar um centavo por isso. Você pode deixar o seu like, mandar pros amigos, me acompanhar nas redes sociais pra ver o meu trabalho lá no Instagram, no Twitter e também na Twitch, onde eu faço lives. Eu falo também de futebol, de Fórmula 1 por lá e tudo mais. Quem é velho por aqui já sabe, mas quem é novo por aqui não sabe que American Horror Story é a minha série favorita. Então eu tenho uma playlist inteira aqui só de vídeos de American Horror Story. Eu prometo que eu vou trazer mais vídeos da série, né? Eu tô prometendo aí vídeos sobre as temporadas mais antigas, né? Que eu não cheguei a abordar aqui no canal. Inclusive agora que terminou a décima temporada, vai sair a terceira parte das histórias reais de American Horror Story, né? Que eu faço os vídeos aí. Eu tava devendo uma terceira parte aí com as temporadas 7, 8, 9 e 10. Double Feature prometia muito, né? Primeiro que a gente ficou um ano inteiro sem a nossa série favorita, né? Por causa da pandemia. E aí o Ryan quis trazer essa proposta de que a gente tinha nos cinemas antigos, né? Onde era exibido em uma única sessão dois filmes, né? De terror seguidos. Então era uma ideia mais ou menos assim de um tema aí, de um assunto e daí de outro assunto sendo exibidos em sequência e tudo mais. Então a série acabou sendo dividida, né? Os seus 10 episódios, né? Essa season foi uma das mais curtas, né? No começo a American Horror Story costumava ter 13 episódios e tudo mais, mas ultimamente ela tem tido 10. E a temporada foi dividida em Red Tide e Death Valley, né? Os seis primeiros episódios e os quatro últimos. Isso causou uma montanha-russa, porque a gente tem episódios incríveis com nota 9 no MDB. A gente tem episódios que tiveram 4,4 no MDB. Uma coisa que só Ryan Murphy consegue, né? Uma única temporada consegue, né? E do 9 para o 4,4, né? Mas enfim. Red Tide abre com o Finn with Rock interpretando um escritor, né? Um roteirista, na verdade. Que aí tá com bloqueio criativo e ele decide se mudar junto com a família dele pra Provincetown, que é uma cidadezinha bem pequena em Massachusetts. Porque a mulher dele trabalha renovando casas, né? Então, a mulher dele, que é interpretada pela Lily Rabe, é a Doris, ela conseguiu um trabalho lá numa casa pra renovar a casa e eles conseguiram se mudar de graça pra esse lugar enquanto ela renovava a casa. Só que lá, coisas bizarras acontecem, né? Logo que eles se mudam, eles veem umas criaturas meio esquisitas perseguindo eles, olhando pela janela e tudo mais. Eles acham tudo muito estranho, né? E aí que o Ryan insere no universo de American Horror Story uma criatura muito esperada, né? Que é uma forma de vampiro. Red Tide começou com tudo que um fã de American Horror Story ama, né? Uma fotografia fria e incrível, extremamente imersiva. Uma casa bizarra, uma família se mudando pra essa casa bizarra, com vizinhos esquisitos. A gente já viu aí esse plot em outras temporadas, né? Murder House, Run Oak. E ainda por cima, né? A gente tem uma sonorização absolutamente incrível. Isso é uma coisa que a American Horror Story nunca pecou. E conforme os episódios avançavam, mais bizarra a história ia ficando. Com uma pílula misteriosa, pessoas de talento genuíno se transformavam em vampiros perfeitos, com muitas fontes criativas, com muitas ideias, escreviam coisas incríveis sem parar. E também tinham muito sucesso profissional, né? E já pessoas que tomavam essa pílula e não tinham um talento nato se transformavam em criaturas pálidas, aí sedentas por sangue que ficavam vagando pela cidade. Ryan, dessa vez, apostou num elemento que gera um medo comum em qualquer pessoa, que é a criança endemonhada. A Alma, que é a filha do Harry e da Doris, ela é uma criança completamente assustadora, né? Primeiro que, assim, o casamento que o Ryan fez com o violino que ela toca, usando isso como trilha sonora de momentos de tensão, foi incrível, assim, incrível mesmo. Ficou super bem feito, foi uma conexão muito bem trabalhada. Incrível. A Alma é uma personagem muito complexa, ela foi muito bem executada, ela foi muito, muito, muito bem interpretada, foi fantástica, assim. E é muito doido ver, porque a gente vai ficando meio nervoso, porque o Harry é um péssimo pai, e, na verdade, ele não sabe administrar a família direito, né? Porque o que acontece com a Doris, cara, tem uma hora que ele simplesmente vira e volta a escrever, sabe? Tipo, como se ele não tivesse perdido a mulher com a qual ele era casado há muitos anos, sabe? Tipo, você fica, meu Deus, cara, que povo sem noção. Mas a coisa é que o Ryan preparou tão bem o terreno para desenvolver uma temporada incrível, que parece que ele esqueceu o miolo. Para mim, o que realmente foi muito interessante foi a trajetória do Harry na série, né? Como tudo se sucedeu aí na vida dele, como ele acabou sendo morto pela filha dele. Porque, assim, a série, a temporada, a parte Red Tide, nos apresentou personagens interessantíssimos, que para mim foi o Austin Summers e a Belle Noir, que são os personagens do Evan Peters e da Frances Connery, né? E eles tiveram aí um episódiozinho de aprofundamento aí na origem deles e como eles tiveram o primeiro acesso às pílulas e só. Para mim, dava para o Harry ter morrido naquele ponto e os dois continuarem tocando a temporada, sabe? A forma como eles morreram tão irrelevante, tão, assim, personagens secundários, eu fiquei até incomodado, assim, sabe? Porque o Evan e a Frances têm muito mais a oferecer para a série, né? E eram dois personagens extremamente complexos, que podiam trazer muitas coisas, sabe? Muitas camadas. A real é que, assim, as duas partes que o Ryan resolveu escrever davam para compor temporadas inteiras. Eu acredito que Red Tide, mais que Death Valley, né? Death Valley era uma história que tinha menos, assim, recheio para se colocar. Mas para Red Tide ficou tudo muito corrido para se concluir um último episódio de 40 minutos, né? Ficou muito corrido. Até o quinto episódio, a série é absolutamente incrível, né? Ela é fantástica, assim, sem sair da atmosfera da série. Ela é assustadora, com vários jumpscares. A Sarah Paulson entregando uma personagem super diferente, super intrigante, que a gente poderia ter visto mais dela também. E se fosse uma temporada normal, com 10, 11 episódios sobre o assunto, com certeza a gente veria muito mais essa personagem, muito mais o personagem do Macaulay também, que era interessante. Eu queria episódios protagonizados pelo Austin e pela Belle. Eu queria ter visto investigações. Poderia ter tido um desfecho aí para a história da Doris, né? Que é a personagem da Lily Rabe, que só existiu para ser sonsa nessa temporada, coitada. Eu acredito que a cidade poderia abrigar outras bizarrices. Por exemplo, eles poderiam lidar com algum tipo de serial killer que se aproveita do modus operandi dos vampiros, né? Do negócio do pescoço dilacerado e tudo mais, para cometer crimes. E aí, os próprios vampiros começam a ficar na dúvida e ficam assim, meu Deus, mas quem que é esse? Não, mas a gente não matou essa pessoa. Como que ela morreu? Sabe? Isso gera mais uma intriga e tudo mais, sabe? Acredito que poderiam ter pessoas opostas aos vampiros, né? No sentido de, assim, vilões para os vampiros, como se os vampiros não fossem os vilões já, né? Mas, assim, quem pudesse comprometer, assim, essa coisa dos vampiros. E não só, é a família de Hollywood, daí vem lá a empresária doida. Enfim, o Ryan juntou todos os ingredientes para fazer uma coisa incrível e parece que ele só preparou a massa e não assou o bolo, sabe? Sendo que todo mundo, na verdade, queria ver esse bolo assado, rechado, com uma cobertura. Só que aí, depois, a gente tem um final bizarro que vira um apocalipse vampiresco, porque a doida da Ursula resolve dar a pílula para todo mundo, né? Porque é justamente uma crítica social sobre o que as pessoas fazem por sucesso, né? A gente vai para a segunda temporada, que é Death Valley. Eu já vou comentar aí sobre essa coisa de crítica social, vou falar mais no final do vídeo sobre isso. Enfim. A primeira coisa que eu tenho a declarar sobre Death Valley é que eu sabia que uma temporada sobre alienígenas ia ser assim, eu sabia que ia cair na crítica da raça humana e que não ia ser aquele medo clássico que a American Horror Story gostou de trazer nas primeiras temporadas. Eu sabia que ia ser uma temporada mais próxima de cult do que de Asylum. E por mais que eu ame críticas sociais e que eu ame muito o cult, que, para mim, é uma das melhores temporadas da série, para mim, assim, top 5 atuações da série inteira é o Evan de Kai Anderson, nunca vou superar que ele não ganhou um Emmy por esse personagem. Eu não queria uma temporada de aliens. Eu. Assim, eu realmente não queria. dentre todas as opções que o Ryan jogava lá no Instagram dele, eu nunca queria de aliens. Eu nunca tive medo de alienígenas, né, de ETs, e eu achava que não ia se tornar uma questão tão incrível dentro da série. Mas, assim, eu não vejo por que que o Ryan não fez a parte 2 toda, se passaram dos anos 50 e 60, em preto e branco. Eu acho que a série teria sido mais interessante se ela tivesse só aquele passado. Eu não vi necessidade em ter o núcleo atual, por mais que eu não tenha odiado eles, né, muita gente odiou, ficou com ódio, achou horrível, não sei o quê, achou chacota. Eu não odiei eles, eu achei eles meio picolé de chuchu, sem graça, assim, tudo mais. A personagem da Kaia Gerber, talvez um pouco menos pior que os outros, mas, assim, nada demais. Mas a maioria da população mundial odiou os 4. A série teria ganho muito mais se Death Valley tivesse sido apenas focada em teorias da conspiração, né, porque é nisso que a segunda faixa é baseada, né, não é baseada só em aliens, ela é baseada em teorias da conspiração, porque ela faz uso de muitas delas. A gente tem, óbvio, a mais clara de todas, né, que é a área 51, toda a questão dos aliens e tudo mais, mas a gente tem a morte da Marilyn Monroe, a gente tem toda a questão do Kubrick dirigindo a falsa chegada à lua, a gente tem toda a questão do Ike Eisenhower, a gente tem todo o Watergate, toda a morte de político e tudo mais. Eu amo quando a American Horror Story mexe com a teoria da conspiração, cai super bem pra série, inclusive eu vou falar mais sobre isso, né, de casos reais que inspiraram a American Horror Story, no vídeo lá que eu falei, enfim, vai sair ainda, eu prometo. Essa fase do passado foi muito boa, eu sei que todo mundo, inclusive, a gente tava esperando uma conexão com a Zylo, né, a gente tava esperando o Kit Walker aparecer, cara, eu não sei por que que não apareceu, não sei se teve conflito de agenda com o Evan, daí o Ryan acabou tirando, ou se ele simplesmente não quis conectar, quis deixar a história do Kit eternamente aberta, ou se ele pretende abordar isso futuramente em outra temporada, mas eu acho que isso é uma coisa que poderia ter sido pelo menos mencionada, porque a Kendall, né, naquele momento atual, Kendall é o personagem da Kai Gerber, ela fala sobre pessoas que foram abduzidas, né, inclusive ela menciona, né, aquela atriz que a Lily Raib interpreta em Death Valley e tudo mais, que foi abduzida, passou 20 anos fora, voltou, enfim, ela podia ter falado também do Kit Walker, sabe, mas não falou nada. Eu entendo que a segunda parte não correspondeu às expectativas das pessoas, mas eu particularmente achei o final de Death Valley melhor que o final de Red Tide. O presente acabou ficando explicado, né, pra justificar a Mamie Eisenhower estar lá todo esse tempo, né, e tudo mais, que ela meio que, aspas, vendeu a alma dela aos extraterrestres, e aí a gente teve uns fechos bizarros sobre a extinção humana, né, que foi diferente de Red Tide, que simplesmente os dois melhores personagens morreram sem motivo nenhum ali do nada, e a temporada acabou numa policial falando que investigaram as coisas, não investigaram nada, enfim, né, além da crítica social, obviamente. Assim, pra ser sincera, eu não sei se Death Valley renderia muito mais episódios do que rendeu. O Ryan conseguiu sanar o sonho dos fãs aí de ter aliens sem ter muita enrolação, sem ter aqueles personagens, assim, sem necessidade e tudo mais, mas também sem tanto aprofundamento de alguns personagens que a gente com certeza gostaria de ver mais. Eu realmente amei muito a parte do passado, eu diria que é imperdível pra quem é fã de Arquivo X, é muito legal porque, assim, todos os políticos, todas as figuras públicas que são abordadas na série realmente existiram, eles foram em busca de atores que formaram um casting perfeito, assim, realmente combina muito, assim, todo mundo que eles escalaram, super interessante, inclusive a atriz que fez a Marilyn Monroe, ela já fez a Marilyn Monroe em Field, que é outra série do Ryan Murphy que tem no Star Plus, a série que existe uma temporada, né, é uma antologia, o Ryan acabou não levando pra frente essa série, mas é uma série interessante, eu gostaria de ver outras temporadas, né, que a ideia era retratar brigas famosas aí da história de Hollywood, mas essa atriz aparece com a Marilyn nessa temporada aí de Field, e, enfim. O resumo da ópera é que, infelizmente, a décima temporada ficou aquém do esperado, principalmente pela atmosfera incrível que foi criada nos cinco primeiros episódios, literalmente, início de um sonho que deu tudo errado, pelo menos pra maioria das pessoas. eu não odiei tanto assim a décima temporada. Pra mim, a única coisa que foi realmente muito fraca foi o final de Red Tide, que pra mim foi um absurdo, porque, assim, no geral, tirando o último episódio, eu achei Red Tide boa, e Death Valley me surpreendeu em vários momentos, mas, ao mesmo tempo, abordou a visão de aliens que eu achei que o Ryan ia abordar. Então, assim, no meu ranking pessoal de American Horror Story, Double Feature não está entre as minhas favoritas, mas também não está entre as que eu menos gosto. Eu queria muito poder reescrever o final de Red Tide e poder conectar o Kit Walker de alguma forma a Death Valley. Porque, pra mim, esses foram os maiores problemas dessa temporada. Assim, pra mim, também, American Horror Story tinha que voltar às origens e tratar de algum terror bem raiz, tipo possessão demoníaca. Assim, boneca possuída, demônios, essas coisas assim. Eu sei que a ideia da série é ser um horror nas mais diversas vertentes, obviamente, né? Isso justifica também, assim, a sétima temporada, né? Que é a Cult, que é uma temporada que eu amo muito. A ideia de American Horror Story é abordar o terror na sua forma política, social, psicológica, enfim, né? Diversas formas de coisas que são um horror, né? Tipo, pros americanos, a eleição do Trump foi um horror, né? Eu diria que pro mundo inteiro. E, assim, o Ryan coloca as mais variadas visões acerca do que pode ser um horror. Não é necessariamente criaturas de contos de histórias de terror, né? A visão de American Horror Story é um pouco diferente. apesar de que as pessoas sempre esperam aquela coisa, né? Meio Murder House ou Asylum. E, assim, a gente sente falta, assim, de uma coisa mais raiz, mais próxima dessas primeiras temporadas. Então, eu acho que o Ryan ia acertar muito se ele abordasse possessões e exorcismos na próxima temporada. Eu já imagino Evan Pierce fazendo um padre, entendeu? Que vai exorcizar as pessoas. Entendeu? Um negócio assim, do jeito que o Ryan é, ele fazia um padre gay, que é apaixonado pelo film Witch Rock. Eu já tô, assim, criando na minha cabeça aqui toda uma futura temporada. Ryan Murphy, me ligue. Estou pronta. Para escrever e atuar também. Eu acredito que algo clássico ia fazer a série voltar a ser o que era. Eu queria muito ver uma coisa assim, tipo, Possessão Demonica, um negócio bem clássicozão, assim, traz Vera Farmiga aqui para a galera, porque é isso que a gente quer, sabe? Casa Mal Assombrada, esses negócios assim, sabe? Eu vejo que a galera quer o clássico mesmo. E daí, depois, na outra temporada, na décima segunda temporada, Inventa Moda de novo. A gente tá sempre aqui, né? Pelo Ryan Murphy. O que ele inventa, a gente assiste porque a gente ama. Mas, enfim, me conta aí embaixo o que vocês acharam de Double Feature, se vocês gostaram mais de Red Sides ou se vocês gostaram mais de Death Valley. Enfim, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, quais personagens vocês mais gostaram. Eu amei o Austin Summers, mas, enfim, é isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima.